Azul, Vitória Gabriele dos Santos Garcia. O mar, tão azul quanto o céu, mais calmo que as nuvens. Me pergunto, o que escondes nas suas profundezas? Quais segredos ainda não descobertos? Talvez nunca saberemos como suas ondas nos acalmam e como me encontro em ti. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto